E aí galera, tudo bem? O vídeo de hoje é uma grande parceria com meu amigo Anselmo do canal Anselmo Artes e Reciclagem. Então o meu, eu vou fazer uma árvore de Natal usando esse galho seco, né? A dele ele fez usando um palito de churrasco, então vou pedir a vocês para ir lá no canal dele, se inscrever galera, ajude lá o Anselmo, ok? E aqui pessoal, o meu eu peguei aqui, o primeiro cortei um pouco maior, o segundo já foi menor, o terceiro, tá vendo? Um pouco menor do que o segundo, tá vendo? O quarto já um pouco menor do que o terceiro e assim você vai, tá vendo? Tá vendo aí? Deu para entender, né? Então, aqui eu peguei palito de churrasco, peguei com a cola quente, passei a cola quente e colei três palitos e agora vamos fazer a nossa montagem da árvore, né? Peguei o maior, o primeiro, né? Que é o maior e vou estar colando aqui embaixo com a cola quente e aí você vai pegar o segundo que é menor do que o primeiro, se eu vou medir aqui para ver qual foi esse daqui, tá vendo? Você vai colar aqui, vai pegar outro que é menor do que o segundo e assim vai, ó, tá vendo? Você vai colando, tá vendo? Você vai colando. Ah, voltei aqui, é para ficar melhor, organizei aqui, ficar melhor para você entender, aí já arrumei ali, tá vendo como vai ficar? E aí é só colando, tá vendo? Você vai pegando ali e colando, ficou bem mais fácil do que você está medindo, né? Aí eu já medi tudo certinho ali, você vai pegando e colando aí, entendeu? Fica bem melhor. Tá vendo aí? Vai colando, passando cola aí, super fácil. Ó, galera, o canal do meu amigo aí, ó, Anselmo Artes e Reciclagem. Por gentileza, pedi a vocês para ir lá no canal dele, que eu vou estar lá olhando no comentários. Quem for lá vai ganhar um abraço, ok? Vão lá, diga, ó, estamos juntos, parceiro. Não deixe de ir lá não, viu, galera? Ele está começando agora, então vamos dar essa força. Vou deixar o link dele aqui na descrição, na descrição do vídeo. Estou até gago, viu? E vou deixar também fixo no comentário, para ficar mais fácil vocês lá no canal dele conferir o que ele fez, ok? Pronto, aqui, ó, pessoal, cheguei até o final ali, coloquei um pedacinho, né? E agora eu vou serrar aqui, mais ou menos aqui assim, vou deixar um pedacinho ali, que eu vou colocar uma estrela aqui, e agora eu peguei outro pedaço de madeira aí, né? E cortei o tamanho que achei melhor, mas se você quiser colocar maior ou menorzinho, aí eu coloquei a cola quente e vou estar colando aqui, ó. Segura um pouquinho aí, ficou desse jeito. E aqui, pessoal, ó, eu fiz com três pedacinhos, botei a cola quente também, e vou estar colando aqui, ó, desse jeito, ó. Passar a cola quente e vou colar. Prontinho. E aqui eu fiz essa estrela, está meia capenga aí, mas dá para ver que é uma estrela, né? E eu tenho esses enfeitos aqui, e eu vou estar colocando aqui na árvore, para decorar a árvore. Pessoal, se inscreva no meu canal, se você for novato aí, me ajude também a divulgar esse vídeo. E é uma árvore de Natal boa para você que tem um escritório, lojas, em casa mesmo, colocar em cima da mesinha, fica show de bola. E aí, pessoal, dê um like, pessoal, não se esqueça desse like aqui, é de graça, não paga nada, entendeu? Vamos aí. Aí você está decorando aí, e você também pode fazer com outras decorações que você tem em casa, para não precisar comprar. Essa decoração que eu tenho aqui, pessoal, já tem um bom tempo aqui, embaixo da mesa aqui, aí eu fui procurar, achei, então, vou fazer essa decoração aqui. E super fácil, né? Custo zero. Os garrancho aí, você arruma em qualquer lugar aí. E só fazer, fica show de bola. Pronto, ficou aí, show de bola, pessoal. Não se esqueça de ir no canal do meu amigo, conferir, que lá tem muitas novidades, ok? Tchau, e até o próximo vídeo. Feliz Natal.